Muito bom dia, boa tarde pra você que tá acompanhando a nossa programação. Olha, eu tenho certeza que você, em Teresina, que costuma ir de ônibus pro trabalho, pra escola, pra faculdade, já deve ter observado a cidade de ângulos bem diferentes. Eu fiz muito isso, viu, Joelson? Morava no Bela Vista, estudava na Universidade Federal do Piauí, pegava o Rodoviária Circular. Saia da Zona Sul aqui pra Zona Leste. Paz, tinha noção não, tanto que eu dormia nesse ônibus, porque a viagem era comprida, era longa. E o Zé Quaresma também tem certeza que pensou muito nisso, porque ele tá trazendo pra gente uma música. Tudo bom, Quaresma? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, né? Um prazer de festa. Pois é, festa pra Teresina, que merece. E o Quaresma, pensando nisso, ele fez uma música, Vamos Ver o Sol Barão. Tenho certeza que foi num trajeto de ônibus. Eu estava na Avenida Barão, de Gurgueia, voltando do trabalho, eu era professor na época, e vinha subindo direção à Zona Sul o ônibus. Vamos ver o sol, Barão. Aí eu vi, caramba, isso é um convite, né? Barão, vamos ver o sol, né? Eu acho tão legal esse nome. Aliás, tem vários nomes de bairro que são bem imagéticos, né? São bem bonitos. Vamos ver o sol, Barão? Agora, como é que ficou na música do Zé Quaresma? E, Barão, vamos ver o sol, Barão, E acompanhar os que virão, Enviados por Miguel. Tanto faz, eu me fazer passar por marechais, E desfilar por outras marginais, Com os seus duques presidentes. E, Barão, a impératriz feriu teu coração, Que bate um tanto atravessado, Por cicatrizes transversais. Orador, vem, cruza rosa, Atravessa flor, Se faz Barão e quase construtor, E some rumo aos palmeirais. Vem, Barão, vem ver o rio, Invadir a avenida, Águas revirarem vidas, Transbordarem galerias. Vem, Barão, Viver a noite em verso e contramão, E ver o renascer do dia, No alto da ressurreição. E ver o renascer do dia, No alto da ressurreição. E ver o renascer do dia, No alto da ressurreição. Quem é artista vê poesia em tudo mesmo, viu? É verdade, mas realmente, os nomes de alguns bairros em Teresina, São poesia quase pronta. E aí o Quaresma, com o talento do Quaresma, já viu, né? Aí fica fácil, né? Obrigada, viu, Quaresma. Obrigado a vocês. Parabéns, Teresina. Parabéns nessa festa e parabéns pelo seu sucesso, pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde pra você.